Ai, mano, ah não, Sancié! Quando eu quero dar tiro, Sancié! Sempre quando a gente quer nada, vai a favor. Sim, velho, vai tomar no cu. É sempre assim. Três anos, não tem munição nessa porra. Aí a gente fica lá esperando, não vem ninguém. Aí dá pra ir. Aí dá pra ir, aí já puxaram antes. Ah, vai tomar no... Eita! Olha, isso é que acontece aí, Atom. Vamos dar tiro pra auto, então? Eu posso. Se garante na fuga. Não, não, eu vou dar tiro, vou dar tiro. Nossa, eu quase dei. Tacou ele pra frente, era uma ambulância passando. Pô, é porque a minha cabeça tá doendo muito, senão... Nossa, minha também é aqui, nessa região aqui. É difícil. Bora ver se vai dar bom, acho que vai dar bom não, mas vamos ver, vai que dá, né? Não sei. É, vai saber, não custa tentar. Calma aí, deixa eu esconder a... É ok. Eu acho que não vai dar pra puxar. Como que rouba essa ponta sem nem roubar? Ó. Que ódio, não deu. Não deu, você também disponível nessa merda. Levanta a mão já, vai. Vai, levanta a mão já. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, calmou, calmou, calmou. Sai, sai. É só os Spring Break, já puxaram, meu parceiro. Não, só peço que vocês saiam, só, só peço que vocês saiam. Tá suave, mas já puxaram. Sancié, eu vou entrar lá e vou atirar naqueles caras. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Vamos matar? Pega a moto aí, pega a moto. Dei vontade de trocar tiro com esse fila da puta. Eita porra, sobe, 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 sobe. Matei o, matei o, vada, ganha, ganha. Caralho. Matei o, matei o, o que apontou a arma pra gente morreu. Sancié, tá muito noca, moleque. Se eu botar arma pra bandida, é isso que acontece aí, ó, tá vendo? Sancié, caralho. Ficou de exemplo, sobe, apontou a arma pra gente. Ele se fudeu muito, ele tava... Ficou de exemplo. Tava armado, porque ele tava armado e mascarado ainda. Ele tava mascarado e armado, ele se fudeu demais. Tá vendo aí? Quer apontar arma pra mim, pra minha chafinha? Porra. Tá maluco, hein? Calma, meu Deus. Tô muito louco, se você é isso, porra. Ele acha que qualquer Hulk é só alguém que vai trocar uma ideia e resenhar com ele. Que vai achar super engraçado e legal. Ha, ha, ha. Ei, olha como eu tô rindo agora. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Olha como eu tô rindo aí. Nossa, a viatura tem ninguém dentro pra mim, é sério? Não, tinha gente, eu acho. Bora roubar a viatura? É 500 meses, não dá? Não, a gente mata e rouba os PMD. Ha, 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 ha. Ó, você que sabe, você manda. Eu já tô bem maluca, viu? Eu só aceito que você manda, né?